Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirma que Banco de Varejo não responde por vício em carro financiado. Muitas vezes a emoção de comprar um carro novo pode dar lugar a preocupação. Quando, por exemplo, o veículo recém comprado apresenta algum tipo de defeito. Neste caso, a fabricante realiza um processo chamado de recall, quando solicita que o veículo seja entregue à concessionária para o reparo. Mas e quando é o comprador que identifica um vício de qualidade no veículo? Esta advogada explica quais as possibilidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos hoje três possibilidades que é importante destacar, que são a escolha do consumidor. Que é a possibilidade da pessoa conseguir devolver o produto, escolher um outro produto diverso e também ela pode pegar um produto diverso com abatimento no valor que ela pagou. Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele realmente ampara o consumidor para que ele não saia com nenhum tipo de prejuízo em relação a um produto que ele comprou e dentro do prazo de garantia acabou apresentando algum defeito. Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que os bancos de varejo que financiam a venda de automóveis não respondem pelos vícios do produto, mesmo que a compra seja desfeita. O entendimento foi firmado pela terceira turma ao dar provimento ao recurso especial de uma instituição financeira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A Corte Paulista concluiu que o contrato de financiamento é coligado ao de compra e venda. No recurso ao STJ, o banco alegou que não é solidariamente responsável pelo vício apresentado no veículo financiado e sim somente pelos serviços financeiros prestados. No voto, o relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que já há jurisprudência pacífica na Corte no sentido da ausência de responsabilidade da instituição financeira por vício do veículo financiado. Entretanto, ele destacou que esse entendimento não é absoluto, pois quando integra o grupo da montadora, o banco também responde pelo vício do produto. A Corte Paulista 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 A Corte Paulista